A Defesa Civil de Pirassununga interditou o prédio do INSS. Após uma vistoria constatar problemas estruturais causados principalmente pelas chuvas, o local foi temporariamente fechado. Ainda não há previsão para reabertura e até a reforma, o atendimento ao público ficará suspenso. O INSS não se manifestou até o fechamento desta edição.